Olá, uma boa tarde a todas as pessoas que estão conectadas nessa live. Então já entrei uns minutinhos antes aqui para nós já ir conversando um pouquinho, as pessoas também vão entrando aí aos poucos para nós começarmos a nossa conversa e principalmente essa nossa meditação hoje, como eu falei na semana passada, eu estava fazendo esses encontros quinzenais, mas agora em toda função do nosso distanciamento, o isolamento social, então dessa forma é uma maneira de nós estarmos mais próximos. Então a decisão foi de fazermos, de encontrarmos pelo menos semanalmente, na quarta-feira, então nesse horário, sete da noite, e regularmente está tendo algumas outras lives com alguns amigos também que estão me convidando, e eu tenho feito também essa participação com pessoas, ontem foi com a Cris Pasa, ontem foi com a Tainá Ortiz também, nutricionista, e nós falamos um pouquinho sobre saúde física e saúde emocional. E hoje é aquela nossa tradicional meditação com os sinos de cristal de quartzo, e depois uma pequena leitura de um livro do Thich Nhat Hanh. Então é essa a nossa tarde de hoje. Então vocês podem ir entrando aí, se alguém tiver alguma questão, também pode colocar a questão ali, pode colocar agora ou, de preferência, colocar depois que eu concluí a meditação, aí eu vou abrir para questões, porque se vocês colocarem a questão agora, essa questão vai subindo ali na telinha, e eu não vou conseguir ver. Então vocês podem colocar um pouquinho mais, um pouquinho, quando nós terminámos ali, logo em seguida podem colocar. Então, eu só vou sair um pouquinho, que eu vou pegar um sinalizador ali do tempo, para ter esse controle maior do tempo, para nós conversarmos mais. Então, eu coloquei já quase sete horas da noite, então a ideia é nós começarmos pontualmente às sete. Então já conversando um pouquinho para quem já está aí, estes sinos de cristal de quartzo são instrumentos que eu tenho usado durante várias práticas, e são instrumentos que eles promovem uma mobilização energética, eles promovem um efeito energético no nosso corpo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de agora colocar uma caixinha de som, ligar o celular de vocês, o computador de vocês, em uma caixinha de som, ou se tiver um computador acionar as caixas de som, o efeito vai ser muito mais intenso, porque pelo celular, ou se nós colocarmos somente os fones, os fones, os fones eles não têm um impacto tão grande no nosso corpo. E o alto-falante do celular também, ele não tem que ter impacto. Então, se vocês tiverem essas caixinhas de Bluetooth, uma JBL, algum outro fabricante, vocês vão conseguir ver que o som é muito mais intenso. Certo? Então, quem está chegando agora, uma boa tarde, um bom final de tarde. Quem está também assistindo aí em outros locais, um grande abraço. Não sei se é a Lia, que está online, from Germany, Lia, Então, desejo a todos uma boa prática, e especificamente, que consigamos colocar nessa prática de hoje, uma intenção. Uma intenção para nós, para a nossa família, para a nossa cidade, para o mundo, para o país, etc. Então, coloquem as suas intenções internamente, e promovam que essas intenções possam ser colocadas nesse som do ensino de ser levado adiante. Então, agora, já são sete horas da noite, aqui no Brasil. Eu agradeço a todas as pessoas que estão conectadas. E agora, vamos, antes de começar qualquer conversa, vamos procurar uma posição, uma posição confortável. Vamos procurar colocar o nosso corpo em equilíbrio. Primeiro, buscando um equilíbrio físico. Ele está sentado nas cadeiras. Coloca os dois pés no chão, firmes. Procurem manter um ângulo de 90 graus nos pés, no joelho, na base da coluna. Afastem um pouquinho as costas da cadeira. E tragam atenção para este momento presente, usando a respiração. Respiração. Respira. 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 Vamos fazer primeiro este movimento de consciência corporal. Percebendo o nosso corpo se movimentando. Ao inspirarmos, ampliamos a nossa caixa toláctrica. Ao inspirarmos, contraímos. Ao inspirarmos, vamos dilatar um pouquinho o abdômen. E ao inspirarmos, vamos contraímos. Movimentos bem suaves, movimentos bem solentos, sem forçar, apenas. 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 Respira. 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 Fecha os olhos. Suavemente. Respira. 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 Voxão, abençoe. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. E agora, perceba esse som no seu corpo. Right now, feel the sound in your body. E foque no centro do seu pé. Veja a saborete, vós armada, o centro do seu corpo. Sobre o seu corpo. Vem, vem. Vem... Vem, vem. Hoje em dia, Sinta este som, massageando o seu coração. 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 Mantenha o seu coração. Sinta este som, massageando 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 o seu coração. Sinta o seu coração. Sinta este som, massageando 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 o seu coração. Essa nota atua mais profundamente no nosso centro, no nosso chácara cardíaco, e trabalha muito o nosso timo, a glândula timo, que é muito importante nesse momento, porque a glândula timo, ela melhora a nossa imunidade, ela produz várias proteções do nosso organismo, realmente células chamadas células que ajudam a combater invasores no nosso corpo. Então é uma meditação também, é um cinto também que eu fiz nesse momento. Então, agora eu gostaria de fazer um outro toque aqui, que é a nota Sol, que nós vamos trabalhar nosso chácara naranja. Vamos fazer som, e vocês vão procurar concentrar atenção nesse local. E agora, eu vou jogar esse cristal sininho, que é o G note. O G note é o terceiro chácara. O G note é o seguinte, então eu vou jogar esse cháras para o primeiro cháras. Isso é uma meninação, né? Essa é a sensação. Novamente, fecha os olhos Glow your eyes Sinta o som 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 Amém. 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 E agora, você vai tocar esse sinal de cristal de quadros e é sintonizado na nota ré. A nota ré, ela trabalha no segundo chacra, no chacra das relações, da forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Neste momento, nós estamos afastados uns e mais próximos de outros, né? Então, fortalecer as nossas relações, na mesma distância, mediadas por internet, aplicativos, né? E possamos, neste momento, reforçar as nossas relações. Então, terá tocado este sinal de cristal de quadros. Agora, eu estou jogando esse sinal de cristal de quadros. O segundo chacra, o sacral chacra, isso é importante para melhorar as relações. E as relações são mudadas por sinal. Então, o que é importante, é o momento. Então, você vai, na internet, onde você pode, contactar ou close. E aí, close your eye. Então, feche os seus olhos. E traga a tensão a esse ponto. Um pouco abaixo. Barriga. Um pouco abaixo. coloque sua mão esquerda no seu Shaktan e descanse as mãos sobre os outros coloque sua mão esquerda Você vê isso de sombra. É muito sombra. Amém. 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 Três vezes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. esse livro vou mostrar para vocês o livro esse livro que é o Isataham vou colocar aqui para vocês no Instagram esse livro chamado Coração da Compreensão é um livro que pode ser adquirido pela editora Bodhigaya bodhigaya.com.br e é entregue em todo o Brasil a editora Bodhigaya do meu grande amigo Kini Burgos um dos grandes mestres da meditação um dos grandes mestres na arte de meditar 30 anos atrás quando o professor falou então faço uma agradecimento público aqui ao mestre Kini Burgos por toda essa caminhada na meditação principalmente pelos meus passos dados na prática então fico à disposição se tiverem alguma questão e principalmente também pessoas que assistirem essa gravação que no Instagram vai ficar 24 horas mas no Facebook ficará mais tempo então se quiserem colocar algumas questões por isso que já coloquem coloquem aí para nós podemos trocar um pouquinho de formação e se não tiverem eu gostaria apenas de fazer então uma pré-represtação final pedindo para vocês fecharem os olhos para nós encerrarmos e lembrando que eu tinha colocado o que eu tinha falado de colocar uma intenção então repartar essa intenção colocada lá no início então vamos novamente vamos fechar os olhos para fazer uma alimentação final aqui eu vou usar primeiramente dois sinos que vão trabalhar o chakra frontal e o chakra coronário e depois vou usar novamente o chakra o chakra o chakra quem está em um momento right now eu vou jogar um crystal symbol no total chakra no terceiro e o outro no crown chakra final e expand a nossa consciência então vamos fechar os olhos e vamos focar no centro da nossa testa e entre a sua anseia focam no no final no chakra o no curso e o o o o o o o o o Foque no topo da sua cabeça agora. Foque no coração, o coração, o coração, o coração. Amém. Do seu coração. Oxum your heart. Chakra again. Amém. 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 Esperamos profundamente. Esperamos lentamente. Abrir os olhos. Mais uma vez, agradeço para a pessoa que está online, acompanhando a nossa transmissão e também para as pessoas que assistirem esses vídeos pós. A ideia é na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, às 19 horas, e divertirmos a nossa meditação. Um grande abraço, uma ótima semana, mantenha-se seguro nas suas casas, tendo esse cuidado físico, mas também tendo um cuidado emocional. Eu tenho falado bastante em contágio físico e também em contágio emocional. Então, que possamos ser pessoas que vão contagiar os outros positivamente. Então, é essa ideia. Então, se você não tiver uma palavra positiva para trocar com a pessoa, é melhor que eu não fale nada, né? Ficar repetindo palavras negativas ou vídeos negativos, que muitas vezes, até mesmo, são vídeos não corretos, né? Então, às vezes, há muitos fake news falando aí. Então, hoje em Porto Alegre mesmo, algumas fake news apareceram aí, né? Que não são realmente, não são realidade, né? Principalmente com relação à abertura do comércio, né? Então, se você não tiver uma informação correta ou se você não tiver uma informação positiva, é melhor sentar, meditar, fechar os olhos. E vou disponibilizar também, hoje em dia, esse vídeo, esses áudios aqui, se vocês quiserem baixar via... Ou escutar via um aplicativo chamado Insight Times. Um grande abraço. Um grande... Espero que vocês tenham apreciado essa informação. Até mais.